Vamos então finalizar este ano rural com a habitual previsão do Estado do Tempo que vai fazer amanhã, senão eu mate um porco e apanho uma bobadeira daquelas antiga. As temperaturas essas vão aumentar uma vez que vai vir de França a sobrinha do Neves e ela não costuma trazer-se este ano. O vento vai esperar da Nordeste, a tua irmã é uma peste. Este foi o teu rural até amanhã, se Deus quiser, e cuidado com aqueles moços que ao pequeno almoço não bebem vinho. Obrigado. Boa noite, despenhou-se um caça F-16 em Corral Moinas. Espenhou-se um caça F-16 em Corral Moinas, mais propriamente na cozinha era Fátima. O piloto não sofreu ferimentos visto que se injectou e aterrou na oficina do Castro que o agrediu com a chave doze pensando ser um anjo a roubar-lhe uma mota. Quem não ganhou para o susto, obviamente, foi eu, não é? Mas como eu ia dizer, quem não ganhou para o susto foi a Fátima que, no meio do arroz de cabidela, vê um avião aterralho na panela de refogada. Segundo informações dadas pela Força Aérea, o caça infectuava um bobo rasante, quando o piloto terá visto a piedade no banho e se distraiu. Este é o 26º acidente com pilotos que passam muito perto de Corral Moinas e ficam ofuscados com o tamanho do peito da piedade. Segundo responsáveis da Força Aérea, a única maneira de resolver este problema é proibir a piedade de vir em tronco nu à janela ou então colocar palas nos capacetes dos pilotos. O presidente da junta de freguesia, Ani Sete Rui, quer construir uma rotunda no cemitério para evitar cruzamento de viúvas. Recorde-se que no ano passado, 20 viúvas ficaram feridas em colisões no cruzamento devido a dúvidas de quem é que tem prioridade. Normalmente as viúvas com flores têm prioridade, mas a coisa baralha-se um pouco mais quando há viúvas com jarras para nos explicar melhor este problema, temos com nós e com vós o especialista em trânsito de cemitérios, Almeno Mariano, Engenheiro Mariano. Num cruzamento de um cemitério, qual é a viúva que tem prioridade? Olha, em princípio será aquela, portanto, que se apresenta para a direita, a não ser que seja manca. Se for manca, não. Se for manca, não. Ok, então vamos colocar a pergunta desta forma. Então se houver uma viúva manca e uma viúva com flores? Nesse caso tem prioridade a mais gorda porque é considerado veículo pesado, não é? Claro que isto é um problema que estaria à partida resolvido se as viúvas usassem um pisca-pisca, não é? Se usassem um pisca-pista realmente é um problema que não existiria, mas infelizmente no nosso país é um hábito medanho que as viúvas realmente não usam pisca-pisca. Mas pronto, o que é que se pode fazer, não é? Ok, pronto. Já vai aí pisca-pisca e enfim... Não pode... Não, está bom. Pronto, então ficamos com o engenheiro Almeno Mariano, ao qual agradecemos desde já o nosso... Não, não era fora essa, era sempre um gosto de dormir aqui. O nosso... Eu vim a comer assim, agora não tenho a morrer muita gente. O nosso muito obrigado então ao engenheiro Almeno Mariano. Vamos então continuar e seguir em frente até onde pudermos neste Tela Rural, visto que tem umas escadas. Vamos lá então falar daqui do que... Correja. Recino Leandro, o filho da Cristine Leandro, nasceu numa mota a caminho do hospital de Resende. O parto foi normal e Recino mal nasceu, começou a berrar porque lhe entrou um abelhão na boca a 120. Tudo isto começou às 10 da noite, quando reventaram as algas na casa dos Leandro. Foi chamado um canalizador, mas a verdade é que a incitação fez com que se rompessem também as águas da Cristina. A Cristina foi de imediato levada para o hospital na mota do marido, uma vez que a ambulância dos bombeiros estava em cuspe a dar apoio a uma patoscada. Seis é como for, Recino nasceu saudável, com 3 quilos e um capacete. Tempo agora para finalizar a este telarral com as habituais alarvidades meteorológicas sobre o tempo para amanhã. Nubas altas a norte e nubas tão baixas a sul que uma pessoa tende a andar de riada. Quanto ao mar, este vai ter, aliás, vai estar úmido, com tendência a molhado. E o vento vai superar de sudoeste a larga-meste. Este foi o telarral, até amanhã. E cuidado com aqueles moços que gastam mais em cremos do que em chumbos para as pingarda. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Falavas, falavas com o teu amigo, o ladritor de Lisboa, a ver se esta porra podia começar a ser gravada, deixa estar, anda lá maneia-te-mo, eu falo, bom, iniciou-se numa semana passada um curso de atores no Pavilhão dos Bombeiros, o curso é dado pelo Nound da Mota, que já tem uma vasta experiência como ator, uma vez que fez de árvore em duas novelas, e fez de piscina numa peça de teatro, amador. O curso está dividido em módulos, expressão corporal, onde os alunos têm exercícios onde imitam animais e tentam-se morder uns aos outros, e colocação de voz, onde os alunos aprendem a colocar a voz na boca, uma vez que muitos têm a voz nas orelhas. O curso termina com a encenação e representação de uma peça que este ano será Zé Guinchas e a Faba, a história de uma Faba imigrante que se torna amiga de um moço anão que se constipa. Esta festa, aliás, esta peça... Começava a dizer, esta peça vai estar em cena no final do mês, no polidesportivo, com bilhetes que vão desde os 10 euros para a plateia, a 10 mil euros para um camarote com eslovacas e com camarão, bispinho. É inaugurada sexta-feira a Biblioteca de Corral de Moinas. Os livros foram doados pelo falecido Engenheiro Suspiro Alpalhão e vão estar à disposição dos visitantes que sabem ler e dos que não sabem, uma vez que a Biblioteca vai ter um funcionário para ler livros. Este funcionário chama-se Ramalho Cebola, que se encontra aqui connosco no Tele Rural. Sr. Ramalho, o senhor vai ler os livros para os analfabetos, verdade? Bom, bom, senhora, aliás, é com muito gosto, porque aliás são uma pessoa... Olha, eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ai, desculpa. Estou aqui, estou aqui. É que assim com este colorido você parecia-me um vaso de... parecia-me um altúrio. Não, parecia-me um afogambilha. Aquelas flores que há, que nasce... Adial-te. Adial-te. Diga, diga. Diga. É o que eu estava a perguntar, então o senhor sempre vai ler os livros para os analfabetos, verdade? Não, é mentira. Eu leio a capa, porque eu só consigo ler a capa, porque o resto das letras é tão miudinho, tão miudinho, que o resto eu invento. Mas, como do resto, aquilo é só analfabeto, se eu estou ali horas e horas, ninguém dá por ela. Mas então, o senhor Cebola, explique-me uma coisa. Essa coisa de então inventar no meio dos livros, inventar as histórias, nunca lhe trouxe problemas à sua vida pessoal? Já. Já tive um moço que me perguntou porquê a camorgadinha dos canabiais morava em Espinho, e gostava de mulheres. Tive outro moço que me perguntou, que me perguntou, aliás, que estava a teimar comigo, que tem mal comigo, tanto que o Fernando Pessoa não andava de skate, e tive outro moço que me perguntou o que é que eu não me lembro, que tem mal comigo, tem mal comigo e como não havia tantos cangurus nos Lusíadas. Mas pronto, mas é de resto, faz-se bem, faz-se bem. Muito obrigado, o senhor Ramalho Cebola, pela sua entrevista. É esta, é esta. Acabei aqui ao estúdio do Tele Rural. Vamos então perseguir com o Tele Rural de hoje, então vamos, que isto, coisa. E acabamos então agora de receber uma notícia de última hora, que dá conta do falecimento do Casemiro Taroulo, vítima de doença prolongada. Prolongada até agora, quando morreu. Casemiro Taroulo deixa dois filhos, um a panela a lume e um a scooter. E acabo agora, para finalizar a mais este Tele Rural, com uma previsão do tempo, desta vez a sério, não está. Estava a brincar. Estava a brincar, é como de outras vezes, é igual. O sol vai aparecer de manhã e ao final do dia, porque à tarde, já tem uma coisa marcada em Espanha. Quanto ao mar, é se vai estar assustado, a não ser que vão para lá os barcos a chapinhar ou assim. Finalmente, o vento vai soprar de nordeste, pintura rupestre. Este foi o Taroulo, até amanhã, se Deus quiser, e cuidado com aquelas moças que andam de calças da tropa e perguntam se nós temos irmãs. Obrigado. Boa noite. Corral de Moinas, a cordoa e sobressaltada, com a fuga de dois sardões do famoso circo de Corral de Moinas, o circo Maricone. Temos hoje connosco e connos o responsável do circo Maricone, para nos explicar como tudo isto aconteceu. Boa noite, Leandro Maricone. O que é que se passou ao certo? O que se passou é que foi alguém lá à noite, foi alguém lá à noite, mexeu-me nas grades, se arrancou nas grades, é claro, o José Mário e o Freitas fugiram. Mas os sardões estavam numa jaula? Estavam na jaula dos elefantes, que foram passar o carnaval à casa da família, se defeita. Mas então explica-me uma coisa, se é as aulas dos elefantes, as grades são mais largas, mas é natural que os sardões tenham fugido. O que me interessa a mim é que me foi lá alguém e me mexeu nas grades. Me mexeu-me nas grades. E agora fica essa a minha atração principal, porque o sardão é um animal que fica muito bem vestido tanto de palhaço e fica muito bem assim, mesmo de maior, de maior é um animal que fica muito bem de maior, porque tem umas perninhas... Qual é essa? Ah, agora estou a entender. É que eu ainda não estava a perceber a gravidade da situação, quer dizer, os sardões ainda não apareceram, então. Apareceram? Apareceram? Aí apareceram? Apareceram? Pronto. Aliás, porque apareceram e foram encontrados bebos e a fumar droga. Mas como o sardão é um animal? Que bêbado! Ou até mesmo drogado, não fica bem no circo, fizemos uma sopa com eles. Pronto, então ficámos todos esclarecidos sobre esta situação que aconteceu com o desaparecimento, agora a saber-se que depois encontrado, dos dois sardões do circo de Corral de Moinas, o circo Maricone. Foi ontem inaugurada a nova igreja, obra da nova religião, igreja alpista do primeiro dia, a contar detrás. A nova igreja apresenta ideias revolucionárias como a hóstia com sabor a tripas. Na missa, as pessoas, em vez de se ajoelharem, põem-se de cocres. Em vez de vinho, o padre pode escolher entre caipirinha e bode-camalão. E os fiéis podem entrar descalços e com areia nos pés. Ou então podem fazer-se festas de despedida de solteiro dentro da saxodia. O padre Benâncio já reagiu à ameaça da nova igreja, dizendo que também quer beber caipirinha e fazer a despedida de solteiro dele lá na igreja do alpista do primeiro dia, a contar detrás. É verdade, o telarural, além do YouTube, está também no site da RTP. Nós estamos realmente ofendidos, visto que não estamos em nenhum site daqueles em que aparecem mulheres com os peitos grandes. Seja como for, agradecemos que, vão lá ver, que como a RTP tem uma direção nova, pode ser que nos deixem fazer um programazito só em horário nobre. Programazinho só nosso. A substituir o telarural... Seja como for, agradecemos que, vão lá ver, que como a RTP tem uma direção nova, pode ser que nos deixem fazer um programa só nosso em horário nobre. A substituir o telarural, vá, mais do que isto a gente não quer. Queres que o puxa atrás outra vez? Ah, está bom. A substituir o telarural, assim é que é. Mais do que isto também a chama mal. Vá. O telarural, está no jornal. Ah, escalote. Deve ter entrado pelos do bigode para a cabeça. Tempo agora para finalizar este telarural. É, telarural. Com mais uma coisa daquelas muito estúpida, a que teimosamente chamamos de previsão do tempo para amanhã. O céu vai estar aberto todo o dia, fechando apenas para o almoço, que é dia de cozido numa tasca em Baião. O vento esse vai superar de sudoeste, cheira-me este. Este foi o telarural, até amanhã. E cuidado com aqueles moços que têm gatos e estão sempre a falar da mãe. E cuidado com aqueles moços que têm gatos.